Eu faço de tudo No teu corpo vejo o universo Possibilidades mil, tanto mistério Tive tanto medo de me envolver Mas sobra coragem se for com você Sei que há bem pouco tempo Houve tempestade no teu coração Que prefere a calmaria Dessa solidão Mas o brilho dos teus olhos É mais relucente quando encontro aos meus Sonho com o sabor do beijo Que você não deu E o sol nasceu Quando eu te conheci Minha alma que sorri Já sou teu O sol nasceu Sentimento tão sincero Um novo amor, um novo elo Deixa eu te mostrar Que o meu amor é belo O sol nasceu Quando eu te conheci Minha alma que sorri Já sou teu O sol nasceu O sol nasceu Sentimento tão sincero Um novo amor, um novo elo Deixa eu te mostrar Que o meu amor é belo Penso no teu corpo Vejo o universo Possibilidades mil, tanto mistério Tive tanto medo de me envolver Mas sobra coragem Se for com você Sentimento tão sincero Tempestade no teu coração Que prefere a calmaria Dessa solidão Mas o brilho dos teus olhos É mais relucente Quando encontra o meu amor, um novo amor Sonho com o sabor do beijo Que você não deu O sol nasceu Quando eu te conheci Minha alma que sorri Já sou teu O sol nasceu O sol nasceu Sentimento tão sincero Novo amor, um novo elo Deixa eu te mostrar Que o meu amor é belo É belo, é belo O sol nasceu Quando eu te conheci Minha alma que sorri Já sou teu O sol nasceu O sol nasceu O sol nasceu Sentimento tão sincero Novo amor, um novo elo Deixa eu te mostrar Que o meu amor é belo Deixa eu te mostrar Que o meu amor é belo É belo